Hora da notícia! Fique por dentro sobre as últimas novidades e atualizações da Tristurca Demet Özdemir e do ator Dhan Yaman. Saiba o que Dhan Yaman conversou hoje em mais uma etapa do Quebrando os Muros Tour. E receba atualizações incríveis da Tristurca Demet Özdemir, que estava inspirada. Mas antes, eu só peço para você, e é rapidão, e deixando nesse vídeo aquele like especial que faz toda a diferença. Eu também convido você para me seguir na minha página do Instagram. É só me procurar por lá, por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, bora então ficar super mega atualizado. Vamos começar com o material incrível disponibilizado em seu Instagram pela Tristurca Demet Özdemir. Olha essa foto belíssima, artística da Tristurca, no fundo da piscina. Demet Özdemir, na legenda, escreveu assim, espire. E também tem um vídeo sensacional. Dá uma olhada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Demethe Ozdemir simplesmente fabulosa, mas vamos falar de Jan Yaman e quebrando os muros tur, essa manhã Jan Yaman novamente participou de mais uma etapa e saiba o que Jan Yaman falou nesse evento tão importante e significativo. Vou narrar para vocês um pequeno trecho e depois vou trazer também uma matéria completa que saiu sobre essa manhã do ator turco, mas eu vou começar narrando para vocês então essa parte. Na minha opinião a era em que vivemos é uma era um tanto delicada, pode trazer vantagens e desvantagens, usar as redes sociais é um assunto delicado, é como ter uma caneta, uma caneta se a usar para escrever, escrever coisas bonitas, um poema, uma coisa útil, isso é o objetivo de uma caneta, mas se a usar para atingir o olho de alguém, para magoar alguém, torna-se uma arma. E aqui uma matéria que traz também alguns discursos do Jan, a vida ri na sua cara, ela tem planos ainda melhores do quais você sonhou, como ir numa repartição e dizer faz isso para mim, prepara isso para mim, talvez se você fosse o chefe teria pratos ainda mais gostosos, então é melhor se amar e tentar se desenvolver e tentar se tornar políticos multifacetados, e assim vocês chegam a uma certa idade em que estão dispostos a escolher o que quiserem fazer. E aqui fala sobre a chegada do Jan essa manhã, brindado, acolhido, no delírio dos adolescentes que desde as primeiras horas da manhã lotaram a área do ASL, onde o ator modelo de origem turca trouxe um palco da sua turnê quebrando os muros tour de 2023, que o leva pela Itália desde março com sua mensagem de conscientização sobre desconforto não juvenil. Concedeu entrevistas e a mamas dedicou-se inteiramente aos jovens que lotavam a sala de conferência da ASL, encorajando-os a dialogar, relatando suas experiências de vida em colaboração com o Departamento de Neopsiquiatria Infantil do Policlínico Humberto I em Roma. A iniciativa também tende a modernizar a funcionalidade das estruturas hospitalares e potencializar o diálogo entre a saúde e a família. O personagem de Jan Yaman, dentro da associação que ele montou junto com os outros fundadores e presidentes, desta turnê Quebrando os Muros Tour 2023, nos permitiu transmitir uma mensagem aos nossos jovens que vivem um momento de particular constrangimento e incertezas quanto ao seu futuro. Já só de falar, às vezes, reduz a ansiedade em relação aos outros. Com os que tiveram sucesso, com os que têm sucesso e desejamos-lhes de todo o coração, porque um jovem que tanto se entrega pelos jovens merece todo sucesso também no seu futuro. Esperamos, através dele, transmitir uma mensagem de serenidade, de perspectiva, de segurança a essas crianças, que tanto precisam hoje, particularmente fragilizadas. Essas crianças, principalmente, depois da monstruosa Covid, que se alastrou, que havia antes do Covid também um impulsionador, mas depois do Covid acelerou os elementos, já estavam lá antes dessa fragilidade, desse momento histórico particular. Pense nisso, nos últimos 10 anos, o acesso aos serviços de emergência para patologias neopsiquiatrias aumentou em 87%. Portanto, esse passeio busca ajudar as crianças, mas também deve se ajudar a nós, adultos. Também, nas instituições, a refletir um momento sobre o que que precisamos fazer para atender suas necessidades, suas demandas. Então, é isso, pessoal, traduzindo para vocês essa matéria jornalística, que saiu sobre o ator turco Jan Yaman, e também atualizando vocês sobre a atriz turca Demet Özdemir. Espero que vocês tenham gostado, continuem ligadinhos aqui no canal, que em breve tem mais vídeos.